A falta que aconteceu em cima do Neves, aí o Marquinhos dá um abraço no Adeilson, o Marquinhos sentiu que ele fez a bobagem, errou no lance e cometeu a penalidade. E agora todos os jogadores do Rio Claro vão lá, o Cafu também dá um abraço no Adeilson, o Adeilson passa a ser a esperança do Rio Claro, está aí o goleiro da equipe do Rio Claro. O Marquinhos que estava pendurado com o cartão está suspenso para a próxima partida caso o Rio Claro passe. Pegou a bola o capitão Neves, colocou ali embaixo do braço. Justo o Marquinhos, um dos melhores jogadores do Rio Claro, em campo comete o pênalti mesmo porque se atrasou no lance, o pênalti existiu. Preparado para a cobrança, o Neves, 26 minutos deste segundo tempo, é oportunidade para o Fluminense. A torcida está toda para o Rio Claro, embaixo do gol o Adeilson, parte o Neves, perna direita. Gol do Fluminense! Neves, camisa número 7, o capitão do time, bateu com categoria no canto direito. Adeilson caiu para o lado esquerdo, 26 minutos segundo tempo, Fluminense 1, 0 para o Rio Claro. De novo a cobrança do Neves, tirando completamente do lance, uma ótima cobrança do capitão tricolor.